Desde quando eu conheço sobre política, o nosso senador Raup, ele sempre atuou em prol do nosso município de Jaru. Quando eu assumi a gestão, já em janeiro de 2017, ele já empenhou pra gente mais de 3 milhões de reais pra nossa tão sonhada construção da nossa sede própria da Prefeitura Municipal de Jaru. E fora isso também, ele já empenhou pra gente mais de 1 milhão de reais na saúde pública, ajudando a manter a nossa saúde pública funcionando no nosso município de Jaru. Jaru